Olá, meus amigos, Adelio Ejus. Hoje vou falar com cuidado com a questão do usufruto, porque ele também pode ser penhorado. É um grande vilão, principalmente ao mercado imobiliário. Pare tudo o que está fazendo e numa venda, alienação, oneração, sempre tire ou exige a apresentação das certidões negativas dos usufrutuários. A penhora do direito de usufruto é totalmente plausível em execuções trabalhistas. Os credores saem procurando proteções das suas execuções e tudo passa a ser possível. E digo sempre aos clientes, não somente em execuções trabalhistas, o direito de usufruto não pode ser objeto de penhora, como consequência de sua inalienabilidade. Não se vende usufruto, muito embora o exercício desse direito é que pode ser penhorado, com sua antidoutrina geralmente admitida e sancionada por pacífica jurisprudência. Basicamente, o usufruto é o direito de usar uma coisa pertencente a outra, ou de perceber-lhe os frutos ressalvados à sua substância, como por exemplo, alugar o imóvel e receber os aluguéis. O usufruto, portanto, é o direito real sobre coisas alheias. Observando ao usufrutuário a capacidade, o poder de usar as utilidades e os frutos, as rendas desse bem, mesmo que ele não seja o proprietário. O proprietário é o nu proprietário. O usufrutuário tem direito à posse, uso, administração e percepção dos frutos. Pode haver usufruto, o imóvel deverá possuir outro indivíduo que é o nu proprietário, este também passível de execução, passível de penhora. Ao nu proprietário, por sua vez, cabe o direito de dispor do bem, jus disponente ou abutente, ou seja, é o atributo que permite ao proprietário alienar o bem ou mesmo dá-los em garantia, seja em penhor ou hipoteca, mas não fazer uso dele. Este cabe ao usufrutuário. O que acontece muitas vezes é que, caso o usufruto de bens imóveis, se o empregado, no papel de nu proprietário, tem uma dívida, não rara às vezes, em virtude de querer usufruir de uma boa qualidade de vida com alguém, a qualidade de credor, no intuito de não perder a propriedade, passa para o terreno algum familiar, através de título, seja gratuito ou oneroso, por sua vez, recebendo ou reconhecendo este usufruto. Ou seja, concede ao antigo nu proprietário o usufruto do bem imóvel. Nessa possibilidade, podendo se estender a outras, o Tribunal de Justiça entende que é totalmente possível que a penhora recaia sobre o direito de usufruto. Por hoje é só, meus amigos, nos vemos em breve. Um abraço e até logo!